Oi pessoal tudo bem com vocês hoje vou fazer uma receitinha que nem de bolo de chocolate eu vou colocar os ingredientes e vou fazendo bolo mas vou deixar tudo escrito na descrição do vídeo tá vamos começar com três ovos é um xícara de açúcar misturar muito bem isso aqui até dissolver aqui os ovos e o açúcar gente se você quiser fazer no liquidificador esse processo pode fazer mas vou fazer o bolo todinho na mão depois de bater um pouco aqui o ovo e o açúcar vamos colocar o óleo mistura bem é um bolo rápido tá gente esse bolo aqui não é demorado fazer não gente eu gosto de pôr sal no bolo vamos jogar aqui um pouquinho de sal vou colocar meia xícara de chocolate eu vou usar aqui o nescau vou colocar aqui eu tenho cacau 100% vou colocar uma colher bem cheia deixa a vó fazer misturar bem viu gente é o neto que quer misturar o bolo aqui tá fazendo bolo comigo que legal tá bom deixa eu colocar a farinha de trigo agora tá bom tá bom tá vamos pôr farinha de trigo duas xícaras de farinha de trigo peneirada peneirada vou colocar uma xícara de água mas a água a gente vai dar o ponto colocar os poucos aí mexendo agora a água a água a uma xícara de água vou mexer vamos colocar o fuccos aí vou colocar uma xícara de água só vou colocar uma xícara de água aqui pode colocar um xícara de água com água e até a água gente prontinho aqui a nossa mistura do bolo agora colocar o fermento uma colher de sopa de fermento uma tabinha dessa daqui Agora você vai misturar, misturar, agora você vai misturar, prontinho, vai misturar, agora vamos montar a forma. Gente, eu untei a forma, essa forma aqui tem mais ou menos 26 cm de comprimento e 20 cm de largura. Então agora eu vou transferir o bolo e levar para assar. Prontinho, gente, agora é só levar no forno a 180 graus por uns 35 a 40, 45 minutos ou até que fica bem douradinho o seu bolo. Bom pessoal, o bolinho já assou, depois de 40 minutos eu tirei ele do forno. E ele ficou bem assim, já cortei, eu preferi cortar em quadradinhos já, né, para mim colocar uma calda por cima, daí ele fica já molhadinho também, você joga a calda, ela entra nas gretinhas. E aqui eu fiz uma calda com leite condensado e nescau e coloquei uma colher de sopa de chocolate, de cacau 100%, né. E aí mexi até ela ficar grossinha e só espalhei em cima do bolo aqui. Então é só espalhar muito bem e a minha filha preferiu colocar coco ralado. Eu até pensei em colocar o chocolate granulado, mas ela preferiu que colocasse o coco ralado. Depois que eu espalhei, eu coloquei aí o coco ralado por cima. Pessoal, essa receita é muito boa, experimente fazer aí na sua casa. É um bolinho rápido, fica bem fofinho, fica uma delícia para aquele cafezinho da tarde, cafezinho da noite, para esperar uma visita em casa. Gente, eu amei essa receita, tá. Espero que vocês tenham gostado aí. Vou deixar na descrição do vídeo os ingredientes do bolo, tá, e da calda também. Experimente fazer aí na sua casa para você tomar aí um cafezinho com a sua família, ou receber uma visita, ou levar para um lazer, um piquenique. Gente, fica fantástico esse bolinho. E as criançadas vão amar, porque a criança geralmente gosta de chocolate, né. Não é só os adultos, as crianças também. Então fica aí com a nossa imagem do nosso bolinho. E até o próximo vídeo. Fique com Deus. Curte, compartilhe, se inscreva no canal, você que não é inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho